A equipe está procurando para você. Sem dinheiro. Sem dinheiro, só na calçada. Recarrega, você está com 25 de município. Há 24 inimigos ativos. Matem-os todos. Symptom. A equipe está por parte. Previveram dois. Olha o cara ali, está vendo ali? A equipe está. Olha lá, está vendo? Como vou fazer? A equipe está tendendo a construir uma área. Cuidado no céu! Como vou fazer aqui? Muitos tiros em temas que chegam a fazer aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.